Olá, olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal DINOSAURO ANIMAL! Nossa, olha quantos dinossauros coloridos e grandalhões tem aqui na lama, pessoal! Olha só, tem um montão, não é mesmo? Nossa, são dinossauros bem legais, hein, pessoal? Mas e aí? Então vamos lá? Vamos lavar todos esses dinossauros coloridos que estão sujos de lama e vamos aprender o nome deles também! Ah, claro que sim, né, pessoal? Então bora lá! Olha só que dinossauro lindão, pessoal! Esse aqui é o estegossauro! Nossa, bonito demais, né? Ai, olha só o que ele faz! Ele balança o rabinho, olha! Bem da hora, não é mesmo? Esse dinossauro aqui é o Triceratops! Nossa, vermelhinho, hein? Esse dinossauro aqui é o Velociraptor! Esse bichinho corre muito, pessoal! Ele é muito veloz! Esse dinossauro aqui é o dilofossauro! Nossa, bem grandão esse dilofossauro, hein? Esse dinossauro aqui é o Parasauro Lofo! Nossa, verdinho! Bonitinho demais, né? Esse dinossauro aqui é o Tiranossauro Rex! Nossa, olha que lindão, pessoal! Nossa, vermelhão, hein? Olha o que ele faz! Bem da hora, né? Tiranossauro! 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 Esse dinossauro aqui é o Edmontonha! Esse dinossauro aqui é o Edmontonha! O Edmontonha! O Edmontonha! O Edmontonha! E esse dinossauro aqui é o Chinozauro! Nossa, amarelão, olha só Ah, ele é bem grandão também, né? Ah, olha que dinofofofinho, pessoal Esse dinossauro aqui é o Brachiosauro Nossa, olha esse dinossauro, pessoal Esse aqui é o Carnotauro Ah, super legal, não é mesmo? Olha a carinha dele Ah, legalzinho demais, tá? Opa! Ah, peraí Esse aqui não é dinossauro, não, pessoal Esse aqui é o Edafossauro Ele é um Cenapsidel que viveu na mesma época dos dinossauros Mas ele não é dinossauro, não, tá bom? Esse dinossauro aqui é o Triceratops Nossa, lindão demais esse Triceratops, não é mesmo, pessoal? Nossa, que legal, abre e fecha a boca E agora é a vez do Zangadão, né? Vocês já conhecem ele, hein? E esse dinossauro Zangadão aqui é o Brontossauro, pessoal Não adianta, você pode brincar com ele Mas ele só fica assim, ó E agora é a vez do mais ferozão de todos, pessoal E esse dinossauro super grandalhão e ferozão É o Tiranossauro Rex Nossa, ele é super feroz, olha só Olha os dentões, bem pontudos Uau! Ah, pois então é isso, meus amigos E eu vou ficando por aqui Com esses dinossauros super coloridos Super legais e grandilhões, né? Então, até o nosso próximo vídeo, hein? Haha, tchau, tchau, pessoal! Tchau!